Música Prezados colegas analistas tributários e analistas tributárias, chegamos ao fim de 2022 após um ano de intenso trabalho e luta. Debatemos e deliberamos sobre o nosso futuro, vivenciamos um ano de permanente estado de mobilização e adotamos ações para aproximar ainda mais o sim de receita de cada filiado e filiada. Em 2022, também modernizamos o processo eleitoral do nosso sindicato, com a adoção do voto digital, que permitiu a participação ainda mais ampla da categoria em nosso pleito. Com muita garra e dedicação, a nova diretoria executiva nacional eleita conduzirá as ações do sim de receita no triênio de 2023 a 2025. Encerramos este ar do ano de 2022 com a certeza de que iniciaremos um novo ciclo ainda mais fortes e perseverantes. A diretoria do sim de receita deseja a cada colega, seus familiares e entes queridos um ano novo de grandes realizações. Estaremos juntos na defesa dos interesses da categoria, da receita federal e do serviço público. Feliz 2023! Legenda Adriana Zanotto